pergunta aí também, a gente vai estar treinando o... Exatamente, rapaz, e a resposta da nossa pergunta aí também, a gente vai estar treinando o E-Sizer, este pokémon aqui, né, com a tipagem inseto e... é, inseto e metal, a única desvantagem que ele tem, né, a única fraqueza dele, literalmente, é só fogo, isso que eu acho incrível o E-Sizer, mas ele leva quatro vezes pra fogo. Eu vou te derrotar com o meu Cinderace agora. É, mas bem, enfim, a gente vai estar treinando aqui o E-Sizer neste vídeo, como você pode ver aqui, esse no meu E-Sizer tem uma E-Sizer-It, esse E-Sizer, ele veio praticamente perfeito, mano, ele veio 84%, mas ele tá com dois SP Attack e ele é físico, e todos os outros status dele vieram 31%, então ele é praticamente o E-Sizer perfeito. Eu comprei ele no GTS, bem baratinho, o cara tava vendo o E-Sizer a preço de banana, se não engano, tava vendo lá por uns 200 mil, e o E-Sizer, ele é um pokémon muito bom, e eu vou estar usando aqui, deixa eu não usar, usando uma limpada no meu inventário aqui, se eu conseguir, porque, pelo amor de Deus, meu inventário tá com, mano, meu inventário tá uma bagunça. O E-Sizer tem muita estratégia. Então, mano, não, mas, então, beleza, né, é, eu não, eu, como eu comprei ele, deixa eu ver que ele tá treinado, não vi, é, esse meu E-Sizer aqui tá treinado, ele tá treinado com o Max Attack e um pouco nas duas defesas, eu acho que essa build é boa, mano, acho que eu não vou nem trocar, na verdade, e bem, eu vou estar dando uma olhada aqui no, nos golpes deles aqui também, é, eu já tava com uma E-Sizer-It que eu comprei também, ele veio o Swarm, eu não sei se essa é a melhor habilidade pra ele, se não me engano, a melhor habilidade dele é Technician, e ele veio com Sword Dance, Exile, Wing Attack, Bullet Punch, mano, o vídeo de real potencial aqui, só que o Pokémon já tá treinado aqui no começo. Mano, já vou até treinar esse texto aqui, Rafa, bora testar, Rafa? Bora. Não, bora que não, vou ter que escolher, escolher um pokémon seu aí, escolher um pokémon seu aí. Pode ser. Mano, é que é esse, você sai daqui e já vê, eu treinado praticamente, cara, eu vou tá, porque eu já ia usar essa build dele aqui de Sword Dance e Bullet Punch, né, que Sword Dance é muito o ataque dele, e Bullet Punch tem prioridade, e ele tem, mesmo tendo uma baixa speed, ele vai acabar sobressaindo, né. Vamos ver se um tipo água vence ele. É, não sei se ele consegue vencer de um Kyogre, né, mas vamos tentar. Ó, eu não vou usar Dynamex, deixa eu ver, eu acho que eu vou usar Calm Mind, não é, a questão é que eu tô sem Mega, peraí, 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 eu tô sem um braço de lente de Mega, mano. Mano, se liga, o Kyogre entrou falando assim, começou a chover, é, quando o Kyogre então começou a chover, a chuva caiu. Ele tá sem vida? Ah, meu Deus. Mano, peraí, que ele tá com pouca vida ainda, deixa eu curar ele, né, mano. Tadinho, mano, do Ecyzor, tadinho do Mão de Tesouro, sei lá, uma vez eu chamei ele de Crab 2. Crab 2? Sei lá. Ele nem é o caranguejo. Ele não é. Vamos, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, eu vou usar Calm Mind. Aqui ó, vou usar Surge Dynamex. Ah, Calm Mind aumenta os status do Pokémon. Vamos ver se Calm Mind é bom no Kyogre, né, mas ok. Tava na Smogon. Cara, a Kyogre, mano, é muito forte, né, mas... Vamos lá, eu vou usar... Eu não vou... Como ele usou Calm Mind, eu vou usar Bullet Punch. Ah! Nossa! Morri! Tá bom, agora eu não vou usar o Kyogre, eu vou usar o Rejais. Ah, aí o Rejais tem graça, né, ele escolhe um Pokémon quando eu dou neutro, pelo menos. Hum, deixa eu ver um... Eu acho que eu vou voltar, mano, do Clássico. Eu vou voltar do Clássico. Clássico? Tá, eu vou voltar o Clássico. Vou voltar a moda antiga. Eu vou voltar a moda antiga. Por quê? Mano, olha aqui, o Excizer, é uma boa estratégia com o Excizer, é literalmente só isso. Usar Swords Dance, Excizer, Wing Attack, não, acho que ele é melhor do Wing Beat, né, mas... E Bullet Punch, né, Excizer e Wing Attack praticamente não usaria, né, ele seria basicamente só um Spammer de Bullet Punch. Minha Inchal? É, eu vou voltar a moda antiga. Ah, Minha Inchal eu faço aqui, ó. Eu fiquei com medo da sua Mega. Eu fiquei com medo do seu Mega. Meu Deus. Por quê, cara? Não, vamos lá. Au. Ah. Ai. Excizer Solos. Poxa Minha Inchal. Que isso? Mano, hoje o vídeo vai ser praticamente um Speed Run, cara, de real potencial aqui. O Pokémon já veio treinado, cara, e eu, talvez eu mude até o EVS dele, na verdade, deixa eu ver. Não, acho que eu vou deixar assim mesmo, cara, Max Attack e 2 nas duas defesas. Rage Rise. Fala Rage Rise. Fala Rage Rise. Rage Rise, mano. Ah, Rage Rise ele vai estar mais super efetivo, né. Só pra falar, eu tô com medo... Não, eu fui da Mega. Só pra falar, eu tô com medo do seu Mega. Ah, eu tenho medo. Mano, o Mega Rejice é... Não, o Dynamex Rejice é muito grande. Então, né, que são gigantos enormes. E ele tá gigantos enormes ainda. É o Rage Rise. É o rancinho do Rejice ali. Ah. Como assim? É sério que é isso? Vai lá, Cinderace. Ah, Cinderace. Fica difícil. Você tem medo de um Blaziken? Tem? Tem medo de um Blaziken? Não tenho medo de Blaziken. Certeza? Absoluto. Tá bom, vamos lá, Blaziken. Talvez eu morra? Talvez... Talvez... Não, é, talvez. Talvez. Com certeza eu acho que é... Com certeza é meio... É meio triste. Olha aqui. Vai lá, Blastoise! Poxa. Igual, mano, Blastoise. Ó, já tô com medo da sua Mega. Então, o que que você sabe que eu vou fazer? Eu vou usar Digamex. Digamex. Não, Dinamex. Eu vou ser muito esperto! Eu acho que o meu Blaziken tem mais Speed do que o Scyzer. Ah, com certeza. Qualquer... Muitos Pokémon são mais rápido que o Scyzer. O Scyzer tem muita Block Speed. E acho que o jogo bugou, Rafa. Ah, não. Chegou... Ele é o Sordidense também! Morreu! Não! Ah! O meu Blaziken tava com um pouco de vida! Não! Quero revanche! Que revanche, Rafa? Agora eu vou usar o Gatão. O Gatão? Vou usar a... Eu vou usar a Tortuguita. Ah, tá. O Blastoise. Que massa. Vamos ver. O próprio Blaziken, ele tanca muito, mano. Ah, imagina ele assim. Ah, imagina ele assim, ó. Oxa! Mano, esse vídeo deve ter, sei lá... 1000 de HP. Ele tem 444. É, tipo... Ele não tem 1000 de HP. E eu... O cara tá morrendo de eco! Mano, vamos ultimamente. Ah. É, é. Ô, 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 ô. O seu Assizer tem Dynamex? Dynamex? Não, Dynamex. Nem não. É, mas bem, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Nossa, é até estranho, né? Terminar o vídeo assim, né? Tem vídeo que chega até 30 minutos de... É o potencial. O vídeo de hoje foi bem rapidinho. A gente só fez uma estratégia aqui bem básica com o Insider, né? E ele já veio treinado. Ele já veio treinado aqui. Talvez... Talvez não. Eu vou tirar esse Wing Attack dele. Você pode tá substituindo por esse ataque muito melhor do que o Wing Attack. De preferência, ele aprendeu o sotaque de prioridade. Que eu acho que ele não aprende o sotaque de prioridade. Bullet Punch e Swords Dance é a única coisa que esse bicho precisa. Claro, você não vai colocar ele contra um Blaze que encontra... A Yogri! Contra um Cinderace ou contra um Grounder. Porque ele leva quatro vezes pra fogo. E... Bullet, você não vai tentar matá-lo com Bullet Punch. Então, eu não recomendo. Mas isso faz um Pokémon muito bom. É mega. Na Mega dele, ele é muito boa. É... Basicamente, ele é só um Spermer de Bullet Punch. Mas ele dá muito dano. Porque ele é bom. Mas bem, é isso. O vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. É... Espero que vocês... É... É... Espera aí. As mesmas coisas duas vezes. Nosso Discord vai estar aí na descrição. E não esquece de... Se você tem interesse no competitivo de Pokémon. E jogar aqui no servidor Gold. A gente tá... Fazendo um turnê aqui no servidor Gold. Mais informações vai estar aí... Mais informações... Vai estar aí na... Nosso Discord. Na aba... Visos e atualizações. E também na aba comunidade aqui do canal. Mas bem, é isso. E tchau. Tchau, tchau. Fala tchau, Cayugri. Tchau, Cayugri. Tchau, Cayugri. Tchau, Cayugri.